Eu, ultimamente, assim, depois de tantos episódios com a galera falando essas coisas, a minha fase, eu vou passando por fases, né? Tive uma fase mais, trazer mais a galera da espiritualidade, depois a galera mais da psicologia, aí agora eu tô mais focado na neurociência em si, e quanto, agora, ultimamente, eu tô mais gostando ainda da nutrição. Porque depois que eu comecei a aprofundar, assim, eu nunca fui um cara, tipo, de prestar atenção na escola. Então, eu não sabia nem o que era uma célula, tá ligado? Há pouco tempo atrás, direito. Eu sabia, assim, mais ou menos, eu não sabia nem o que que era. Aí você começa a aprofundar e descobre que seu corpo inteiro é formado disso, e que isso é formado de acordo com o que você come, né? Porque precisa vir material orgânico de algum lugar. De algum lugar. Você começa a perceber, pô, então, será que a forma que eu tô percebendo a minha vida, que eu experiencio essa vida, não tá muito mais ligado ao que que eu tô colocando pra dentro, assim, do que que o ambiente que eu tô colocando, de que coisa do ambiente eu tô colocando pra dentro, do que necessariamente você, tipo, ter, ler um monte de livro de autoajuda pra ter insights psicológicos, entende o que eu quero dizer? Ou viajei. Mas é mais ou menos isso, eu tô cada vez mais percebendo a importância da alimentação, cara. E como que isso vai mudar a percepção da vida das pessoas? Exatamente. Essa parte que você falou da nutrição é o que forma a estrutura. Se você não tiver estrutura pra um prédio, né, pra organizar a matéria ali, por mais que... E aí que eu falo, por exemplo, da questão do antidepressivo. O antidepressivo, ele age nas vias, muitas vezes, serotoninérgicas, nos neurotransmissores. Só que tem muita coisa pra formar neurotransmissores, pra você ter impulso elétrico, pra você... Ah, água. Cara, tem pacientes meus que não bebem água. E aí você fala, mas... Como? Não gosta, não, né, tem um milhão de fatores. Ah, mas é muito difícil pra mim. Eu falo, tá, mas você tem que beber. Não tem jeito. Eu falo, hoje, você não agradece até um copo de água. Mas um caçador-coletor morreu por não ter água. Vários morreram. Vários, na nossa evolução ali, não tiveram água. Não tiveram hidratação. E nosso cérebro precisa muito de água. É o primeiro ponto. E quando eu falo água, Lutz, muitas vezes, é hidratação. É água e sais minerais. Por isso que eu, às vezes, falo, eu piso bastante na tecla lá no Instagram, né, da água com sal marinho integral. Como é que é isso aí? Por quê? Pra regular os nutrientes hidroeletrolíticos, sais minerais. Mas como é que isso acontece exatamente? Lembra do... aquela bomba de sódio e potássio, né? Por exemplo, a nível de... Que foi o que o Wesley comentou um pouquinho, do potencial de ação. Então a gente precisa de impulsos elétricos. Só que a gente precisa de hidratação em todo o nosso corpo. Nossas células, em tudo. Tudo depende de água. A condução elétrica também depende de água. Quais que são os sintomas que as pessoas mais... Que estão com ansiedade, burnout, por aí vai, reclamam, citam? Ah, tenho muito cansaço à tarde. Eu fico muito irritado à tarde. Eu não consigo focar. Tenho dificuldade na memória. Ah, eu tenho fome toda hora. Você fala... Tá meio estranho, né, isso daí. Aí você começa... No meu caso, né, eu começo a coletar esses dados. E aí na consulta eu vou observando o meu paciente. Igual você também eu vou chamar a atenção, Lutz. Cadê sua água? Verdade. Então... Eu pego água pra mim. A água, Lutz, é a primeira parte fundamental do corpo humano. A gente precisa ter hidratação o tempo todo. Porque nunca precisamos fazer tanta atividade por causa do cérebro. E se ele precisa do impulso elétrico, ele depende desses sais minerais. Principalmente sódio e potássio, nessa bomba de sódio e potássio. Mas também vai precisar de água, por exemplo. Água não, desculpa. De sais minerais. Lembra que eu comentei, né, se o Du consegui... Du, coloca uma imagem da glândula adrenal. Glândula adrenal. Isso. Ela tem três zonas que a gente fala. A maior parte da zona dela, 75%, é a zona fasciculata. Ela produz o cortisol. Cortisol é o hormônio principal que a gente tem que ter produzido na glândula adrenal. Pra você ter uma ideia, ela tem de 5 a 8 gramas de peso. Ela é minúscula. É, ela é minúscula. Não, tenta colocar zonas, então... Du. Ele pesquisa como? Acho que põe em zonas, glândula adrenal. Aí ela vai ter três partes. Aí eu te falei, né, que o cortisol é um glicocorticoide. Na própria adrenal também é fabricado aldosterona, que ele é um mineralocorticoide. E ele depende, por exemplo, de sódio e potássio e de outros minerais. É, tá ali, ó. Naquela parte ali, ó, zona fasciculata, tá vendo que ela é maior? Cadê? Dá um zoom aí. Bem no meio, ali, ó, fasciculada. Tá, beleza, boa. Cortisol. É um glicocorticoide. Então ele produz glicose a partir do que ele achar pra destruir, vamos dizer assim. Então ele vai quebrar seu tecido muscular. Ele vai, que chama proteólise, quebrar o tecido muscular pra conseguir glicose. Ele vai quebrar glicose de glicogênio hepático e muscular. E ele vai usar ácidos gráficos livres, que a gente chama que é a gordura livre. Ou também quebrar o tecido adiposo através da adrenalina, por exemplo. Ali acima, né, a zona glomerulosa faz aldosterona. Aldosterona é um regulador de sais minerais e hidratação. Porque nesses eventos de estresse, você tem que ter essas atividades de impulsos elétricos. E você faz uma troca de sódio e potássio muito rápida. Então entra muito potássio que tá extracelular, fora da célula, pra dentro da célula, intracelular. Pra criar essa bomba de, como se fosse, é um impulso elétrico. E depende desses sais minerais. Então você fica mais desidratado com maior facilidade, porque você está mais estressado. E as pessoas que estão mais estressadas, são as pessoas que são mais desidratadas. E ela está desidratada, ela perde mais sais minerais ainda, por estar nesse evento. E como ela pode regular isso? Água e sais minerais. E aí ela hidrata o corpo dela mais rapidamente. Meu maluco, né? Essa é a questão. E essa parte da aldosterona, ela é um regulador justamente desses minerais. Sabe quando a pessoa, por exemplo, um exemplo muito claro. A pessoa foi pra... O dia que você virou, que você virou 36 horas trabalhando. Você se sentiu mais inchado no dia seguinte? Muito. Uma retenção, parece que você estava tipo, não sei, calcanhar, tornozelo, rosto. Isso eu não reparei, mas no rosto, sim. E você vai ver pessoas assim, no mundo corporativo todo. É. Eu reparo muito nisso. Perfeito. Eu fico percebendo, quando o cara é meio estressado assim, você vê que ele realmente é mais inchado. Exatamente. Então o que ele tem que fazer? Se hidratar mais. Porque lembra, não estar hidratado é estresse. Só que é um estresse que você passa desnecessariamente no mundo de hoje. Ah, mas eu não gosto de ir no banheiro. Eu falo, cara, você prefere ficar estressado, não beber água, e pra não ir no banheiro... Verdade. O que não faz o menor sentido. E aí eu falo assim, você está perdendo a capacidade do que seu corpo pode produzir. Então se a gente fosse pensar até no trópico, água, cara, a primeira coisa é água, hidratar o corpo humano. E a hidratação de sais minerais é só pra ser mais rápido isso. Porque se você está bombeando muito, perdendo muito sódio e potássio, naquele momento você está desidratado e só a água não vai ser às vezes suficiente. Então você precisa trazer sais minerais novos. Uma pessoa desidratada, ela começa a sentir sintomas, meio que uma ansiedade generalizada durante o dia? Ela começa a ficar meio esquisita assim? Ela pode ficar mais agitada, pode ficar mais ansiosa, porque ela está tendo impulsos elétricos mais rápidos. Então ela vai tendo atividades neuronais mais rápidas. Então ela precisa, por exemplo... O que é muito comum? Você falou de... Difficuldade de foco. O que é muito comum? Fica dispersa, meio que não sabe o que fazer. E outro ponto que é muito comum, que eu sempre pego com meus pacientes e no Instagram mesmo, o pessoal me dá o feedback. Enxaqueca. Enxaqueca por quê? Porque você está tendo muita atividade neuronal e aí seu impulso elétrico está indo para todo lado. Você não consegue meio que se acalmar. E se você hidrata o seu corpo, coloca sais minerais, parece que a dor de cabeça simplesmente some. A dieta cetogênica, por exemplo, é uma dieta que desidrata muito rapidamente. Então você repor sais minerais nesse momento é muito bom, por quê? Porque o glicogênio perde a água muito rápido e vai embora sais minerais. Então você repõe. Eu faço isso... Como na prática eu posso acrescentar isso no meu dia? Eu coloquei aqui. Mas é o dia... Por exemplo, a água que você toma no dia, ela sempre tem... Um a dois litros de água com umas duas gramas de sal. Sal integral. Então toda água que você bebe no dia tem sal integral? Ou não? Às vezes não. Às vezes não, né? Não, a de casa assim, tipo, tô na consulta, não. Porque na verdade eu não tenho tantos estresses. Mas por exemplo, eu vou me exercitar hoje igual eu fui. Levei dentro do galão de água. E antes de ir também. E de manhã eu sempre falo pro meu paciente, assim que acordar hidrata o corpo mais rápido. Eu fico muito desidratado no treino. Com certeza. Pô, você falou três horas? É. Então, até eu ia te trazer, mas tinha acabado que eu tenho uns eletrólitos da Essential. Aí eu ia te trazer, mas acabei vendo que não tenho mais, que eu tenho um monte pro meu irmão que ele tá correndo. Mas é, isso é um negócio que eu preciso começar a colocar mais na minha vida, sabe? Eletrólitos, coisas assim, porque às vezes a gente dá pouco valor pra essas coisas, né? A gente sempre tá na creatina e tal, que é importante. No whey, mas essas coisinhas que ajudam na performance, né? Exato. Exatamente. E o size minerares pra performance, ele é fundamental. Porque você tem que fazer contração muscular. E isso é via de sinapse. Você precisa ter contração muscular pra ter tudo isso que você faz. E outra, você sua muito. Que mono é pesado, né? Você sai pingando, provavelmente. Eu sai pingando muito. Então, tenta colocar na sua água no meio do treino e depois. E vê sua recuperação. Aquela sensação que você me falava, que tá muito exausto no final do treino. O sal pode ser qualquer um? É o sal integral. Não pode ser sal refinado? O ideal é que não. Por quê? Porque o sal refinado, ele foi passado por um tratamento que ele tira a maior parte dos sais minerais. Porque ele foi passado por um clareamento. O outro é basicamente um sal que foi desidratado. Um sal de mar que foi desidratado. E aí só tiraram a água. Só sobrou sal. Só que ele tem mais sais minerais. Porque na água do mar teria mais sais minerais. O mais comum aí que eu falo pro pessoal, né? Tem umas marcas assim que vai estar escrito sal de Mossoró, sal de algumas cidades, assim. Então é mais fácil de achar. Eu comprei um que é sal marinho, mas não tinha nada escrito que era integral. É isso mesmo? Tá certo? Que veio desse ambiente. Entendi. Veio desse ambiente. O pessoal usava muito sal rosa, mas o sal rosa hoje já teve muita corante, muita mistura. Semana é complicada. Semana é complicada. É igual a cúrcuma. Cúrcuma também é a mesma história. Eu falo pro meu paciente não pegar cúrcuma de produto a granel porque não é nem às vezes o Brasil, tá? Eles vêm de fora já misturado. Então eu falo pra ele, evita essas de casa de produto natural e você vai ver que a coloração é totalmente diferente. Porque eles colocam corante e o sal rosa também. Hoje em dia tem colocado muito corante. Então eu falo, pega o sal marinho básico ali, esse daí, pode ver que ele é mais... Você consegue pegar lá pra mostrar? Tá na cozinha em algum lugar. Aqueles potinhos de... Ele é mais branco, só que pro transparente. Ele não é tão branco igual o sal refinado, igual que você comentou. Não sei se você conseguiu reparar essa diferença. Sim. Como é que o Edu vai trazer o sal, mas assim, uma coisa que eu tomo... Vai ser mesmo? Esse serve? Uhum. Vai ser mesmo. É um pouco caro, acho que foi 20 reais. Mas dura pra caramba, velho. Não precisa gastar tudo isso, não. Não? Tem mais baratinho assim. Mas dura pra caramba. Ah, sim. Você vai coisando assim na comida, dura pra caramba. Comida na água, né? Agora vai mais. Duas gramas pra cada um litro, é isso? Ah. Traciona isso ao longo do seu dia, principalmente nos momentos que você tem mais estresse. E como eu falei, estresse... O estresse físico é um estresse. Só que o estresse físico, ele é adaptativo. É igual você pegar o seu cachorro. Se um dia você começar a, sei lá, vou passear 10 minutos. Ok. Dia seguinte, daqui a dois dias. 15 minutos. Ok. Ele vai se adaptar. Até 20 minutos. Ok. Só que se você tentar 3 horas, você vai exaurir ele. Vai deixar ele exausto. E você também. Então, você adapta aos níveis de estresse que você consegue. Então, é por isso que eu proponho pra um paciente, quando ele tá muito cheio de estresse na vida dele, ele não vai fazer uma hora. Ainda mais, às vezes, 5 da manhã. Eu falo, não faz isso. Dorme mais e treina só 20 minutos. Nem que você suba e desce da escada do seu prédio. Nem que você desce ali no seu prédio e faça 3 exercícios de 3 séries que você vai gastar 6 minutos aí em cada exercício. É o suficiente. Eu falo, é o suficiente pra você se adaptar. E além do que, você não vai ficar tão dolorido quanto uma hora de exercício. Porque você não tá adaptado. Hoje, você consegue ficar 2 horas no Gil. Não tranquilo, mas você consegue ficar. Não é tão... Agora, você pensar na primeira vez que você foi, você ia voltar... Assim mal. E o que acontece muito com as pessoas? Elas ficam doentes. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.